Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, minhas lindas? Espero muito que sim! Vamos pra mais um vídeo no canal e como vocês podem ver aí no título, né? Hoje eu vim trazer pra vocês, meus amores, alguma das perguntinhas que vocês deixaram pra mim tanto lá no Instagram, né? Que eu tinha deixado uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram Se você ainda não me segue lá, aproveita, tá? Já me segue, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Assim que terminar esse vídeo, vocês correm lá pra me seguir no Instagram Eu posto várias coisinhas legais por lá, tá bom? E aí, gente, eu deixei uma caixinha lá nos meus stories Vocês deixaram as perguntinhas e também deixei aqui na minha comunidade do YouTube aberto pra vocês deixarem as perguntinhas de vocês Então, hoje eu vim aqui responder, né? Já escrevi, gente, as melhorzinhas aqui nesse caderno, tá? E aí vou estar respondendo essas perguntinhas pra vocês, tá bom? Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve, tá bom? É de graça, você não paga nada e vai estar me ajudando muito E também, gente, não esquece de deixar o seu like, que é muito importante no vídeo E também o seu comentário, né? Pra dizer o que você achou do vídeo, da nossa opinião, que é muito importante pra mim, tá bom, meus amores? Então é isso, né? Vou deixar de falar e bora lá pro vídeo Bom, meus amores, bora lá começar, né? Responder essas perguntinhas Meus amores, vou interromper aqui o vídeo rapidinho Pra pedir, gente, um favor muito especial pra vocês Vocês ainda não conhecem o canal da minha amiga Rizia Eu vou deixar o canalzinho dela, tá bom? Aqui na descrição do vídeo, linkado Gente, conheçam o canalzinho dela, tá? Lá ela grava receitinhas, grava vlogs A rotina do dia a dia dela, gente Pra quem é dona de casa, pra quem gosta desse tipo de conteúdo Vai adorar, gente, os vídeos dela Então, pra você conhecer, tá bom? O canalzinho dela, vou deixar o link aqui na descrição Vai lá deixar aquela força, né? Se você for por mim, deixa lá nos comentários Vim pela Lini Style Que eu vou amar muito saber que você conheceu ela por mim, tá bom? E é isso A primeira perguntinha é da Fabi Ferreira 5 E ela perguntou assim Quando você vai abrir uma caixa postal? Então, gente Eu já tinha, né, falado aqui pra vocês bastante sobre a caixa postal Já levei vocês até junto comigo, né? Lá no correio e tudo mais Só que aí, meus amores Eu achei que não compensava eu abrir uma caixa postal agora, né? Porque assim, é anualmente Você vai pagar um valor, né? E vai ser por um ano Só que aí, meus amores Como eu não sou um youtuber grande Nem reconhecida, nem nada É muito difícil as pessoas me mandarem mimos Já me mandaram bastante coisas Mas tudo que me mandaram foi aqui em casa, gente Então, foi bem melhor pra mim Porque eu não precisei pagar nada Não precisei deixar uma caixa postal lá, né? Pagar um dinheiro que pra gente Que não tem um trabalho, assim, fixo Não recebe nada com o YouTube Já é um dinheirinho bom pra gente fazer alguma coisa, né? No dia a dia Aí eu vou lá, abro a caixa postal E a gente fica lá parado meses e meses Então, eu decidi não abrir agora Eu vou esperar quando o meu canal, né? Der uma crescida Quando tiver bastante gente aí Que gosta do meu canal Querendo mandar mimos Querendo mandar as coisinhas Aí eu abro uma caixa postal Mas por agora eu decidi não abrir Tá bom, Fabi? Mas assim que eu abrir Você pode mandar suas coisinhas Seus mimos Então eu vou ficar muito feliz mesmo Próxima pergunta é da Sabrina Santana E ela perguntou assim Você perdoaria uma traição? Então, meus amores Se eu perdoaria Eu acho sim que eu perdoaria sim Porque eu tenho um coração muito, muito, muito bom Assim, pra você perdoar alguém, meus amores Você tem que ser muito, muito bom mesmo Porque assim, gente Não é fácil perdoar O dom, assim, maior que Deus deixou É o do amor E o perdão vem junto com o amor, né? Mostra o tanto que você sabe amar Pra vocês entenderem o que é perdoar Perdoar você sempre vai lembrar daquilo, sabe? Você vai lembrar sim Mas só que quando você perdoa Você lembra daquilo E aquilo não te dói mais, sabe? Aquilo não te machuca mais E quando você não perdoa Você lembra daquilo que te aconteceu na sua vida E você sente raiva E você sente, sabe? Se sente mal com aquilo Então perdoar é tipo quando a ferida cicatriza, gente Sabe? E aí você lembra daquilo Você olha pro machucado Sabe que aquilo te feriu Mas você sabe que você tá curada Você tá cicatrizada Então eu acho que nessa parte de perdoar Eu perdoaria sim Porque, gente Meu coração é muito, muito bom mesmo E se eu ver ainda mais que a pessoa muda Quer mudar mesmo Fez, mas se arrependeu e tudo mais Porque a gente tem que dar Uma chance, sabe? Uma segunda chance Porque, assim, gente Todo mundo erra Todo mundo erra mesmo Mas existem aquelas pessoas que erram E continuam errando, né? Porque não se arrepende Não gosta da pessoa Mas tem vários casos, assim, gente Que acontecem Que a pessoa é traída e tudo mais Mas a pessoa se arrepende Não faz mais, sabe? Vive uma vida totalmente diferente Porque tudo é uma fase na vida da gente, né? Viu que aquela fase que passou Não era boa, sabe? Não era uma coisa que alegrava Porque muitas das vezes a gente pensa Tá no relacionamento Mas pensa, né? Em trair e tudo mais Mas, gente É só mais um problema Tem pessoas que fogem com amante Casa com outra pessoa Gente, mas é só mais um problema Se você tava enfrentando um problema Com a pessoa dentro da sua casa Porque você acha que a sua vida, né? Vai ser diferente Vai ser melhor Só porque você tá com uma pessoa Que você conheceu Que você gostou Que você se encantou É tudo coisa de momento Então, gente A gente tem que pensar, né? No futuro Tem pessoas aí, gente Que perdoa, perdoa, perdoa Mas a pessoa não muda E aí não Porque você já vê Que a pessoa não quer mudar Mas tem pessoas Que fazem coisas erradas E se arrepende de verdade Então tá aí, né? Respondida a perguntinha Da Sabrina Santana Bora lá pra próxima perguntinha É da Maria Clara E ela pergunta Pretende ter mais filhos? Não, Maria Eu não pretendo ter mais filhos Até porque eu já tenho um casal, né? Já sou muito abençoada E aí, meus amores Eu não pretendo ter mais filhos mesmo Eu me cuido, tá bom? Toma meu remédio todos os meses E... Pra não ter risco mesmo, sabe? E assim, não quero ter mais filhos Próxima perguntinha É da Vanderleia Souza E ela pergunta Na sua rotina de mãe, mulher, dona de casa Você consegue tirar um tempinho pra você? Sim, gente Eu até que me cuido bastante, sabe? Por mais que eu viva dentro de casa Mais dentro de casa Eu não sou muito de sair e tudo mais Até com essa pandemia Eu já não era de sair Com essa pandemia, gente Piorou que eu não saio mesmo Mas sempre tô me cuidando, sabe? Faço minha sobrancelha Faço minhas unhas Tem hora que eu fico relaxada mesmo É que eu não quero fazer Mas quando eu quero sim, gente Eu sempre arranjo um tempinho pra me cuidar Próxima perguntinha É da Tatá Souza E ela pergunta Por que seu nome tem style? Gente, o meu nome tem style Porque, né? Style Em português Quer dizer estilo E assim, quando eu era manicure Eu fiz um slogan, né? Que fala slogan Então, eu fiz um slogan pra mim Que era Aline Style Aline Now Art Style, né? Que era arte e unha Porque eu também fazia desenhos nas unhas E tudo mais Eu fiz esse slogan pra mim E aí, gente Quando eu entrei no YouTube Tinha muito canal Chamado Aline Nascimento Tinha muito mesmo Então, como eu sou iniciante Eu pensei o quê? Vai ser muito difícil As pessoas me acharem, né? Quando forem me procurar lá Pela barrinha lá de pesquisa Vai ser muito difícil me achar Porque tem muito Aline Nascimento E aí, gente Eu decidi colocar style Porque já era uma coisa que eu já usava, né? Quando eu fazia unhas E aí ficou Aline Style Ainda com dois E Porque já tinha algumas Aline Style aqui Mas era, né? Pouco que tinha E agora, quando põe meu nome Na barrinha de pesquisa Já vai direto, assim Pro meu canal E aí fica bem mais fácil De me encontrar E eu gostei bastante Porque Aline Nascimento, né, gente? É um nome bem conhecido Então Aline Style já é diferente Foi por isso que eu coloquei esse nome No meu canal E também no Instagram Próxima perguntinha É da Raquel Melo E ela pergunta Você pretende morar perto da sua mãe? Gente, eu sempre pensei Em morar perto da minha mãe Até porque E lá é um lugar bem tranquilo, gente Bem tranquilo mesmo É praia E quem não quer morar na praia, né? Então eu já pensei, sim Várias vezes Em morar perto da minha mãe Pretendi, assim E pretendo, né? Morar perto da minha mãe Mas quem sabe? Porque pra morar lá, gente Você tem que ter uma condição, assim Boa Porque, assim Aluguel é caro Comprar, assim, terreno Casa é caro Então é uma coisa que Se eu for Querer fazer Vai ter que ser muito Muito Mais pra frente mesmo Porque As condições de vida lá Você tem que ter um pouquinho, né? Mais de dinheiro Por isso que muitas pessoas Que já moram lá Cresceram lá, né? Que não tem estudo Que não tem uma estabilidade boa Não consegue Crescer, né? Lá que fala Porque, gente É muito Muito caro, né? A estabilidade lá Muito caro mesmo Mercado, padaria Essas coisas É caro É bastante caro Por ser praia Próxima pergunta É da Namelo E ela pergunta O que você faz Quando está sem ideia Pra apresentar no canal? Gente É muito raro, assim Eu ficar sem ideia Eu fico, assim Mas É desanimada mesmo, sabe? Por estar gravando bastante Por estar se dedicando Perdendo o seu tempo De fazer De fazer outras coisas, né? Pra gravar vídeo E, gente Não ganhar nada por isso Sabe o que é nada? Às vezes eu fico pensando Gente Mas Você tem que amar muito Muito mesmo Porque é pouca coisa Que você ganha Canal pequeno Igual o meu, gente É pouca coisa Pouca mesmo Então você tem que ter Muito, muita força de vontade E muito amor Porque, gente Não é fácil E Eu raramente Fico sem ideia Porque, gente Eu sou dona de casa E dona de casa Sempre tem algo pra fazer Nem que seja Lavar uma louça Lavar uma louça É um conteúdo Limpar um chão É um conteúdo Fazer uma comida Dar um conteúdo Lavar uma roupa Então tudo Tudo pra quem me acompanha Pra quem gosta de realidade De rotina, né? É um conteúdo Então sempre tem conteúdo Mas às vezes enjoa, né? E aí também, gente Eu costumo me inspirar bastante Nas youtubers Que eu gosto, né? Às vezes elas Trazem algum conteúdo Que eu me encaixo E eu pego E também trago pro meu canal E é assim que eu faço Mas ideia, gente Raramente Raramente a gente Fica sem ideia Porque Quem é dona de casa Faz bastante coisa Então, gente Sempre tem conteúdo Próxima perguntinha É da Gleis de Maria 234 E ela pergunta Você pensa em morar Numa casa maior? Banda beijo Um beijo, sua linda Sim, gente Nossa, eu penso muito Em morar numa casa maior Até porque Minha casa é bem pequenininha, né? Só que, enfim, gente Como eu falei Eu não sei se eu falei Numa live Eu fui num canal Não sei, gente Não me lembro Que aqui Em cidade grande São Paulo, gente É muito caro O aluguel Assim, de uma casa boa Independente Grande Assim, casa Que tem bastante pessoas Que moram Ou duas, três pessoas No quintal Você vai achar, sabe? Com dois, três cômodos Mas casa grande Grande, grande Mesmo independente, gente É muito difícil Você achar Num valor acessível E eu penso sim Em morar Mas quando eu e meu esposo Estiverem numa condição Melhor Porque, assim Ele está trabalhando Só em emprego agora Mas ele pensa Em trabalhar em dois E se você for procurar Uma casa grande Individual Ou com dois quartos Uma casa individual Com dois quartos Você vai pagar Em torno de uns mil reais Se você for procurar Uma casa com dois quartos Mas que mora pessoas No quintal Você vai pagar Em torno de uns Oitocentos reais Então, gente Agora, no momento A gente não pode A gente não tem esse valor Para pagar Até porque Além de aluguel É conta de água É conta de luz Supermercado Feira Entre outras coisinhas E aí, gente Só com o meu esposo Trabalhando ainda Não dá pra gente, né Estou esperando A gente ter uma renda Assim, duas rendas Pelo menos Ele está pensando Em arrumar outro serviço E aí, gente Se ele arrumar dois serviços Fica melhor ainda, né Porque a gente vai ter As duas rendas Mas enquanto ele não arruma E eu ainda também Não arrumei um emprego Por causa dessa pandemia E também não estou recebendo Nada do YouTube Ainda, né Gente Então eu não posso Me dar esse luxo De mudar para uma casa maior E me apertar em outras coisas Então a gente tem que ser sensata Por enquanto não dá Por isso que eu não me mudei ainda Mas quando o Dete Vai tudo certinho A gente tiver duas rendas Assim Nós duas A gente vai para uma casa maior Com fé em Deus Próxima perguntinha Da Paulinha Brilho e simpatia E ela pergunta Você primeiro vai pensar Na sua casa Ou na casa da sua mãe Gente Primeiro, né Com certeza Eu vou pensar assim Em um terreno Porque assim, gente Como eu falei para vocês Lá onde a minha mãe mora É muito Tipo assim Você tem que ter Uma condição boa Para você comprar um terreno Para você comprar uma casa Qualquer tipo que seja Entendeu Aqui em São Paulo É muito mais fácil Você comprar um terreno E construir uma casa, né Com um valor, gente Que não dava Para comprar lá Onde minha mãe mora Então, gente Assim, eu estou pensando Quando tiver condições mesmo Eu vou primeiro Comprar um terreno Para mim, né Vou adquirir Uma propriedade Para mim, gente Porque, né A gente tem que ter Uma casinha própria Da gente E, gente Conforme eu for Tendo condições Eu vou ajudando Minha mãe a pagar Um aluguel De uma casa melhor, né Por enquanto Que eu não compro Um terreno Ou uma casa Porque, gente No YouTube Dá para crescer, sim Dá para ganhar Muito dinheiro, sim Só que a gente tem que ter Muita persistência, né, gente Então, né Do dia para a noite Eu tenho muitos Muitos planos De comprar uma casa Para mim Comprar uma casa Para minha mãe Mas é tudo Mais para frente Eu vou fazer tudo isso, gente Quando eu estourar No YouTube Quando eu tiver Meu dinheiro Igual outras blogueiras Por aí, né Que lutaram bastante Demoraram anos Mas, gente Estão conseguindo Realizar o sonho dela Realizar o sonho Da mãe delas E, assim, gente Primeiro eu penso Num lugarzinho Para mim Num cantinho Para mim Porque eu tenho família Eu tenho filhos Então, sim, gente Eu pretendo comprar Uma coisinha Para mim primeiro Então, gente Por isso que eu vou Pensar, né Comprar um terreninho Primeiro para mim Ou investir em alguma coisa Para mim, sabe, gente Porque, como eu falei Aqui em São Paulo É muito mais fácil Você dar entrada Num terreno aí E ir pagando Mas lá onde minha mãe mora É bem É bem mais difícil Então, eu vou esperar Assim, gente Eu estourar Ter uma condição boa, né Vai que eu estouro aí, né E consiga comprar Uma coisa para mim Uma coisa para minha mãe Tendo assim, gente, né Como eu falei Eu tenho família Então, a prioridade São eles Mas também Minha prioridade É ajudar a minha mãe E eu vou fazer o possível, né Para ajudar ela Para dar um cantinho Para ela Nem que seja um terreno Mas eu vou fazer De tudo sim, gente Próxima perguntinha É da Juliana Félix A ponto braço Você acha possível Viver bem Depois de uma traição? Gente Depende da pessoa, né Como eu falei Para vocês, né Nas primeiras perguntinhas Tem gente Que é muito mais fácil De perdoar Como eu falei, gente A gente não esquece A pessoa não vai esquecer Vai ser apenas Uma ferida Que vai cicatrizar E você vai lembrar Daquilo E não vai te doer mais Isso que é o perdão, entendeu O perdão, né É você ficar remoendo Aquilo que te fez mal É você saber Que aquilo te fez mal Mas aquilo não te dói mais Foi um passado Então tem gente Que consegue viver Que consegue perdoar, entendeu Quando a pessoa vê, né Igual eu No meu caso Se Eu até poderia perdoar Se eu vesse Que a pessoa Quer mudar realmente Não vai fazer mais Se eu vesse Que a pessoa Estava disposta A viver Uma nova página Assim, gente Dá pra viver Uma nova vida Porque, né Depois que a gente Perdoa mesmo De verdade Deve um tempo A gente vai dar A perdoar Mas quando a pessoa Perdoa, né De verdade Ela consegue sim Viver, né Em paz Porque, gente O perdão Não vai estar fazendo Só bem pra pessoa Que você perdoou Vai estar fazendo Mais bem pra você Que perdoou Do que pra pessoa Que foi perdoada Porque isso Mata a gente E machuca a gente Mais do que a pessoa Que feriu Então, pra gente Que é um aprendizado Maior, né Vamos pra próxima Perguntinha A próxima Perguntinha É da Keilani Gonçalves E ela pergunta Você pretende Voltar pra igreja Novamente? Sim, gente Eu pretendo muito Muito, muito Mesmo Voltar pra igreja, né Porque, assim Quem Quem experimenta, né Da água Da fonte da vida A gente nunca mais Quer saber de outra água Até porque Quando a pessoa Sai da igreja É muito difícil De voltar Só que aquele amor Que a gente sente, né Aquele fogo Aquela chama Que Deus colocou, né Que o Espírito Santo Colocou Não sai mais Então, gente A gente sente vontade Sente desejo Às vezes não tem força Mas quando a gente Tem oportunidade De voltar e fazer E se arrepender E fazer tudo diferente, meu É a melhor coisa A melhor coisa mesmo Assim A presença de Deus, gente Nossa Não tem explicação, sabe Por mais que Tipo assim Eu falo, né Eu sempre sinto Deus Comigo, sabe Mas não é a mesma coisa Você buscar Você estar sempre ali Em união Com outros irmãos Também Que a gente precisa, né Ter aquela comunhão Melhor Buscando a palavra Gente Não é a mesma coisa, sabe Então, gente Eu sinto muita vontade De voltar pra igreja E se Deus quiser Logo, logo Eu voltarei Pra presença dele Pra tudo acontecer Melhor E diferente Na minha vida Quando Deus estiver Na direção Dela Próxima perguntinha É da Keliane Pinheiro E ela pergunta Você ainda mantém contato Com a Amanda Do canal Menina Mulher Depois que ela Cresceu no YouTube Gente Sim Eu mantenho contato Com a Amanda Né Não tenho tanto Contato igual antes Sabe Porque antes A gente já era muito Muito, muito grudada mesmo Qualquer coisa Ela vinha correndo Falar pra mim E eu pra ela Então a gente era Tipo melhores amigas Virtuais Mas melhores amigas A gente tinha pegado Uma amizade muito bonita Mas enfim Ela deu um crescimento Aí Muitas coisas mudaram Gente E aí Quando a gente cresce Muitas amizades Que a gente pensava Que Não ia, né Ter essa amizade Essas pessoas Já chegam em você E aí Faz novas amizades Novas pessoas Muitas coisas Pra fazer E aí Gente Acaba que Muitas das coisas Que fazia antes Acaba não fazendo mais Então por isso Que a gente Não está mais Tão grudadas Mais tão juntas Como antes Mas a gente ainda Tem contato A gente ainda se fala Não é mais frequentemente Como antes Mas a gente ainda se fala Sim Né Eu gosto muito dela É uma amigona Pra mim ainda Tenho muito carinho Por ela Né E fiquei muito Muito feliz Pelo crescimento dela Que era uma coisa Que a gente falava muito Ela me perguntava Bastante Se ela tinha Se eu achava Que ela tinha Capacidade de crescer Gente A gente sabe Quando uma pessoa Tem capacidade de crescer Por mais que As pessoas me falem Aline Você vai crescer muito Às vezes eu não acredito Né Do meu potencial Mas as pessoas Que estão ao nosso redor Vê E aí eu sempre falava Pra ela isso Né E graças a Deus O canal dela aí cresceu Tá ganhando Dinheirinho dela Gente E é um sonho Pra gente Né Que tá lutando Pra trabalhar no YouTube É ganhar nosso dinheirinho Então tô muito feliz Por ela Quando dá A gente se fala E o meu carinho Por ela Continua sempre Gente Então sim A gente tem contato E é isso Beijão Amanda Se você ver esse vídeo Próxima perguntinha É da Cintia Aline E ela pergunta O que você vai fazer Com o primeiro pagamento Do YouTube Então gente O meu primeiro pagamento Do YouTube 100 dólares Gente Não é muito dinheiro É menos Acho que é 500 reais Ou menos Ou 400 e pouco Então não é muito dinheiro Não dá pra fazer muita coisa Então gente Eu tava pensando Igual eu falei pra vocês Eu queria muito Ajudar minha mãe Ou dar uma geladeirinha Pra ela Até o final do ano Então uma parte Desse dinheiro Eu pretendo se guardar Pra até o final do ano Eu conseguir dar uma geladeira Pra minha mãe Né E o restante do dinheiro Gente Eu ainda não sei O que eu vou fazer Pode acontecer De aparecer alguma coisa Aqui pra me pagar Alguma conta Fazer alguma coisa Aqui em casa Então eu não tenho Meio que é o certo Né O que eu vou fazer Vai depender Da minha precisão E como eu acho Que não vai ser Um valor muito alto Pode ser que meu canal Até o dia Eu receber Bombe Caia nas graças Do público E cresça E eu consiga receber Muito mais Do 100 dólares Do que eu tô imaginando Mas se eu receber Só 100 dólares Gente Vai ser muito pouquinho E aí eu vou fazer Isso que eu falei Pra vocês Né Próxima pergunta É da Edileuza E ela pergunta Aline Aline Quando você vai Viajar novamente Pra sua mãe Bom minha linda Eu não sei O certo Quando que eu vou Assim novamente Mas enfim Quando eu for Sempre quando eu estiver Indo pra minha mãe Quando eu for pra lá Vocês vão saber Eu vou tentar Gravar pra vocês Até porque minha mãe Já tá ligadinha agora Nesse mundo do YouTube Ela até já se inscreveu No meu canal E aí eu tento gravar Pra vocês Sempre que eu puder Ir pra lá Gente Mas ao certo Eu não tenho data definida Não tenho tempo certo Mas como eu falei Quando eu tiver oportunidade Quando der pra mim Ir lá Vocês vão sempre saber Tá bom? Outra perguntinha É da Michelle Marques E ela pergunta Aline O que te levou A querer trabalhar Com o YouTube? Gente O que me levou A querer trabalhar Com o YouTube Foi trabalhar Na minha casa Trabalhar cuidando Dos meus filhos Porque assim Quando a gente vai Trabalhar fora A gente quer mãe De filhos Tem aquela coisa De com quem vai deixar A criança Se a pessoa vai cuidar bem E hoje gente Como o mundo tá A gente não pode descuidar De nada De nada Por mais que seja em creche A gente sempre tem que Estar atento Por mais que a gente Chega depois do trabalho A gente tem que conversar Com nossos filhos E é uma coisa Eu já trabalhei fora Quando só tinha Só a Esther Eu já trabalhei fora E era muita Muita correria Então gente Por eu amar gravar vídeo Eu amo Eu amo gravar vídeo Como eu falei Que me acompanhei Quem sabe Antigamente Antigamente Quando eu gravava vídeo Quando eu abri o canal Eu não sabia Que o YouTube Dava dinheiro Por isso que eu perdi De ganhar dinheiro Com o YouTube Que eu perdi De ter crescido Meu canal Nos últimos anos Porque eu não sabia Eu vi gente Várias blogueiras Várias youtubers Postando Compartilhando O vídeo Do primeiro pagamento Que conseguiram Comprar sua casa Que conseguiram Conquistar isso Conquistar aquilo Então eu pensei Gente Acho que dá certo Trabalhar em casa Porque quem não quer Trabalhar em casa Por mais que Seja uma rotina Cansativa Uma rotina de gravação Porque é uma rotina Cansativa Você tem que Gravar o vídeo Editar o vídeo Fazer tantas outras coisas Então é uma rotina Cansativa Gente Mas a gente vai estar Dentro da nossa casa Ou vai estar trabalhando No lugar que a gente quiser Então eu decidi Trabalhar com o YouTube Por causa disso Porque além de eu estar Na minha casa Eu ia estar Com os meus filhos Eu ia estar Com a minha família Então eu decidi Investir nisso Por mais Que pode ser Que demore Por mais que a gente Vai lutar bastante Para conseguir Ter o YouTube Como trabalho Mas quando der certo Gente Nossa Eu vou estar feita Porque é o meu sonho Trabalhar no conforto Da minha casa Cuidando da minha família E fazendo o que eu gosto Que é gravar vídeo Para vocês Próxima perguntinha É da Cris e Silva E ela pergunta Você pretende mudar Dessa casa? Sim gente Eu pretendo mudar Eu só não mudei agora Porque aconteceram Várias Várias E várias coisas E eu tinha Procurado casas Quem estava me acompanhando Antes Eu até falei Que eu mudaria De casa E tudo mais Só que gente Como eu falei Para vocês Está muito caro As casas aqui E não adianta Eu ir para uma casa De dois cômodos Novamente Para pagar um valor Um pouco maior Ou menor Só para ter um pouquinho Mais de espaço Gente E para mim Não vai fazer diferença Nenhuma Então eu decidi Ficar aqui Até a gente Ter o dinheiro Ou ter Sei lá Para ir para um lugar maior Mas quando a gente For se mudar daqui Quando Gente Vocês vão saber De tudo O que acontecer Né É por isso Que a gente Vai ficar aqui Mais tempo Mais tempo Até porque Gente Para a gente Se mudar daqui A gente teria Que pagar carreto Alguns dos meus Móveis Já estão caindo Aos pedaços Então não adianta Eu ir até Para um lugar maior Onde eu vou pagar Mais aluguel Mas a casa Vai ser maior E eu não vou ter Móveis para colocar Dentro Até porque Só meu esposo Trabalha no momento Mas quando os dois A gente estiver trabalhando Quando os dois Tiverem uma renda A gente vai ter Nossas coisinhas Tudo bonitinho E vocês vão acompanhar Tudinho com a gente Tá bom No começo Sempre assim mesmo Sempre todo mundo Começa do baixo Mas depois Quando Deus abençoa Tudo vai se ajeitando Do jeitinho que a gente quer Próxima perguntinha É da Tata Souza E ela pergunta Qual o seu sonho De consumo material Gente O meu maior sonho De consumo Assim O meu sonho De consumo mesmo É ter minha casa própria Né gente Porque quem paga aluguel Sabe Que é um dinheiro Que nunca vai voltar Então Tendo minha casa própria Eu vou investir Aquele dinheiro Na minha casa Tudo que eu quiser fazer Dentro da minha casa Vai ser um dinheiro Que gente Vai tá ali Vai ser meu Vou mexer na minha casa Vai ser uma coisa Que vai ser minha Entendeu Então gente Por isso que o meu maior sonho É ter minha casa Nem que seja um terreno Mas pra mim construir Do jeito que eu quero Por isso que eu quero muito Ter minha casa Esse é o meu maior sonho Depois vem outros sonhos Que eu tenho vários Mas esse é o meu maior sonho No momento Próxima perguntinha É da Fabi Ferreira E ela pergunta Você vai gravar as mudanças Do quarto e da sala? Vou sim Minhas lindas Vou gravar tudinho Pra vocês Tá? Como eu falei Tô pensando em fazer Algumas coisinhas aqui Não fiz ainda Vocês estão muito ansiosos Me perguntando Porque Né Eu ia fazer Antes de ir pra minha mãe Mas aconteceu várias coisas Mudamos de planos Né Porque gente A gente é assim Deu a louca A gente muda E pronto E aí Mas quando tiver tudo certinho Gente pra fazer Tá quase pertinho Da gente fazer Só não sem a data Assim definida mesmo A semana definida Mas quando a gente fazer Eu vou mostrar tudinho Pra vocês Vocês vão acompanhar Tudo com a gente Tá bom? Vai ser uma mudancinha Bem legal Vai mudar assim bastante E aí eu vou mostrar pra vocês E a última perguntinha É da Ana Santos E ela pergunta Você concluiu o ensino médio? Tem vantagem de fazer Uma faculdade? Qual? Gente Eu ainda não concluí Meu ensino médio Eu estava pra concluir Esse ano Gente 2020 Né Eu ia concluir Gente Com o Enseja Não sei se vocês conhecem O Enseja Mas o Enseja Gente É Você conclui Ou o ensino médio Ou o ensino fundamental Sabe O ensino completo mesmo É uma provinha lá Você vai ter Umas duas Três provas Né Com várias Várias Com vários temas relacionados Gente A tudo mesmo Né E aí gente Chega no dia da prova Você vai na escola Faz essa prova E depois nos dias lá Você tem o resultado Se você Concluiu Concluiu né Todo o seu ensino médio Só com uma prova Ou todo o seu ensino fundamental E aí gente Eu né Passei né Tinha parado na oitava Passei o fundamental Todo Graças a Deus E aí Eu ia fazer a prova Para concluir o ensino médio Agora gente Mas com essa pandemia Não teve o ensino médio Então eu deixei de concluir Mas ano que vem Se Deus quiser E tiver tudo certinho Eu vou concluir Com o ensino médio É uma prova Gente Que a gente fica muito Que a gente fica muito aflito na hora Pensando que não vai conseguir Mas se você tiver força de vontade Estudar gente Com uma prova Você consegue eliminar O fundamental Ou o médio inteiro Então pensa Eu fiquei vários anos sem estudar E aí Eu fazendo uma provinha lá Consigo passar Todas as séries Que eu perdi né Então gente Eu tô Muito ansiosa Eu fiquei muito ansiosa No ano passado Pensando que Eu não ia conseguir Que Eu não ia conseguir passar Que não ia dar nada certo Mas eu consegui Graças a Deus Esse ano né Que era o ano que Eu pensei que ia terminar tudo E que ia conseguir um emprego bom Não consegui por causa dessa pandemia E gente Eu pretendo sim Fazer uma faculdade assim não Mas um curso sim E o curso que eu quero fazer Nutrição Eu quero atuar nessa área De nutricionista Sabe Porque a gente pode abrir Um consultório Pode trabalhar em clubes Esportivos Trabalhar em restaurante Essas coisas Então gente É uma área que eu gosto bastante né E também eu vou poder Ter uma família bem saudável Se eu concluir mesmo Nessa área que eu quero Que é nutrição Vou poder cuidar da minha família também né Mas é isso gente Quero fazer né Esse curso Se Deus quiser Ele vai me capacitar pra isso Quero muito fazer mesmo E é isso Essas foram as perguntinhas né Terminei as perguntinhas aqui Tinha muitas perguntinhas meus amores Me desculpa tá bom Se nesse vídeo Você não foi respondido Tá É porque Pode ser que a sua perguntinha Teja sido igual né Com a outra que eu fiz aqui Porque tinha muitas perguntinhas iguais também gente E aí eu só selecionei as melhores né Pra poder gravar pra vocês E é isso meus amores Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom Se vocês gostam Deixa aqui nos comentários Que vocês me pedem muito Pra me trazer perguntinhas aqui Pra me abrir Pra vocês perguntar as coisas Então na próxima vez gente Eu faço né Uma com perguntinhas mais legais Mas espero que vocês tenham gostado Tá bom Não esquece de deixar aquele like precioso E um comentário aqui embaixo Pra me ajudar na divulgação do vídeo E é isso meus amores Um beijão no coração de vocês Espero vocês aqui no próximo vídeo Não esqueçam de aparecer tá bom E é isso Beijão meus amores E é isso